Música Eu abisei, eu abisei Eu sou do céu, mas não tem pra ninguém Música Música Vamos passear, o céu, vamos julgar Um, dois, três Eu abate o que não for todo o céu Eu sou feliz Música Música Eu abate o que não for todo o céu Eu sou feliz my Música Música A arte de fazer a poesia Já vou partir e vou ouvir o amor Mas sem desafio O canto esclarei, sangra, se compara É uma menagem, abriu o cara frio Eu nunca vim falar de caviar Quando tá simplicidade Provao, comprovao, não é essa direita E a malandragem vivida no mundo A canta pra qualquer um camarada Já me procurou Agora eu lembro, você não me perguntou Eu sigo no morro, mas choro não longe E isso, acorde de partir do ar Pra cima do povo E eu tô carinho, tô lembrando a dor Sentir a boiota, não lembra o palco Júlio! Vou evitar o conflito, chama a mente Que me dá tudo, ei Eu sou pra não arrumar o meu anonizado Eu sou do samba, não tem pra imeditar Vou evitar o conflito, chama a mente Que me dá tudo, ei Eu sou pra não arrumar o meu anonizado E eu sou do samba, não tem pra ninguém Valor barra, não tem pra imeditar E eu sou do samba, não tem pra ninguém Valor barra, não tem pra imeditar E eu sou do samba, não tem pra ninguém Valor barra, não tem pra imeditar